Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Ela me agarra no chamego tão gostoso O meu corpo pega fogo É demais essa mulher Chora a sanfona Eu a vi grudado nela A noite inteira O lela, lela E é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado dessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho seu desejo de mulher Suor pingando feito tampa de panela Chonado, gramado nela e é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado dessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado dessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho seu desejo de mulher Suor pingando feito tampa de panela Chonado, gramado nela e é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado dessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado dessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei